Olá, desamadas, Brasil Fora do Brasil, tudo bem, gente? Aqui é o pastor Alá Batista. Essa semana agora aí o pastor André Valadão, ele foi capa de revista nos principais jornais do Brasil porque ele falou uma palavra mal colocada. Foi uma palavra infeliz da parte do pastor André Valadão, sim. Foi uma palavra infeliz. Ou seja, não estudem, sejam burros, sejam idiotas, que é isso. Não é porque eu sou pastor que eu vou aqui... Não, olha, concordar com isso. Isso foi uma aberração, um erro. E esse erro tem que ser consertado. É sabido que, sabe, nas universidades federais, a coisa é pesada. A coisa é difícil. Mas eu não posso chegar, usar o nome que Deus me deu, o peso que eu tenho, e não, olha, a gente não estuda, sejam idiotas, que é isso. Que é isso, pastor André Valadão. Até porque a realidade do pastor André Valadão é outra, gente. Ele mora na América. Ele mora nos Estados Unidos. Será que seus filhos não estudam lá nas melhores escolas? Em Harvard? Com certeza, sim. Seus filhos estudam nas melhores escolas nos Estados Unidos. Então, eu achei uma hipocrisia muito grande da parte, sim, do pastor André Valadão. Você usar o nome que você tem, que Deus te deu, que ele tem nome como pastor. Ele é um pastor muito fluente. E você chegar a falar uma coisa dessa, não estudam. Gente, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles estudaram na melhor escola daquela época, que foi a Babilônia. Estudaram na Babilônia, meu irmão. Se corromperam na Babilônia. Daniel se corrompeu na Babilônia. Daniel não se corrompeu na Babilônia. Então, foi sim uma fala infeliz do pastor André Valadão. Agora, quer dizer, tantos pastores que se formaram em universidades federais, se perderam ou não se perderam? A pessoa se perde pelas suas escolhas. Foi sim uma fala infeliz do pastor André Valadão. E não é porque eu sou pastor que eu tenho que concordar com isso. É porque eu sou pastor que eu tenho que concordar com sua fala. Nada disso. Foi uma fala infeliz da parte do pastor André Valadão.